Foi concluído o inquérito sobre a morte de uma mulher na zona rural de Pocrane, segundo a Polícia Civil. A guerra por território entre dois grupos relacionados ao tráfico de drogas foi o motivo deste assassinato. Dois homens foram indiciados pelo homicídio. Um adolescente também apontado por participação no crime, Roberto Tomás, vai falar da repercussão desse caso lá de Pocrane, né Tomás? O corpo dessa mulher foi encontrado no dia 23 de setembro deste ano, às margens da BR-474, perto da cidade de Pocrane, na zona rural, portanto, de Pocrane. Segundo a investigação, Nico, ela foi morta por ter participação no tráfico de drogas. E, segundo as informações apuradas, ela foi encontrada à margem desse córrego e essa mulher era moradora de Aimorés, que fica a 80 quilômetros do local da ocorrência. A Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta em uma emboscada após os suspeitos simularem um problema mecânico no veículo em que eles estavam e ela teria um deles pedido para ela descer e buscar água nesse riacho aí que aparece nas imagens. Ao descer do veículo, ela foi atingida pelas costas com vários disparos de arma de fogo, segundo a investigação. A motivação foi a disputa entre a organização criminosa, liderada pelo indiciado de 25 anos, e outros traficantes pelo controle do tráfico de drogas na região toda, em que eles eram muito temidos, são temidos, né? Então, além de vender drogas para outro traficante, essa mulher aí se recusou em participar de uma emboscada contra um rival, o que deixou eles mais furiosos ainda. E, segundo a investigação da Polícia Civil, que representou pela conversão em prisões desse rapaz de 25 anos, e também de um outro suspeito de 34 anos que foram indiciados pelos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, Nico. Porque, segundo a informação, a polícia aponta também a participação de um menor aí nesse homicídio, que ainda está sendo concluído. Portanto, nós ouvimos o delegado que estava à frente desse caso, o Alfredo Serrano, que deu outros detalhes sobre como se deu essa investigação. Na data desse crime, no dia 22 de setembro de 2022, a comarca de Ipanema já contava com mais de um ano sem que fosse registrado nenhum municídio consumado aqui na nossa comarca. E, com o resultado dessa investigação, nós podemos afirmar que toda a preparação, toda a motivação para esse crime de homicídio que ocorreu na zona oral de Pocrânia, ela se deu na comarca vizinha de Aimorés. Apenas por uma circunstância da execução desse crime, ele foi executado no município de Pocrânia. Mas todas as partes, tanto a vítima, quanto os autores, os partícipes, eles são do município de Aimorés, residentes nos distritos de Penta do Capim e São Sebastião da Vala e na sede do município de Aimorés. A investigação já foi concluída. Os autores maiores de idade, eles já estavam presos temporariamente e agora eles vão ter suas prisões temporárias convertidas em prisões preventivas. O adolescente já se encontra internado no Centro de Internação de Adolescentes de Governador Valadares e ficará a cargo do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público agora, prosseguir com o processo penal de responsabilização desses suspeitos, ficando concluída a parte que cabia à Polícia Civil de Minas Gerais. Portanto, quando a polícia começou a desvendar os fatos desse crime, várias ligações através do 181, pelo Disque Denúncia, informando sobre a gravidade também e também a violência em que essas pessoas praticavam outros crimes e tentavam comandar aquela região. Por isso, a polícia, então, veio a ter agilidade nesse caso para tirar das ruas essas pessoas, né, Comédio? Obrigado, Tomás. Vamos acompanhar de perto esse caso aí, né, de Pocrane, né, Ordem, né. Agora está com a justiça, né, está com a justiça. Obrigado.